Quem já viveu mais de meio século, se tem memória, se reflete sobre a existência vivida, se observa a jornada humana de outros humanos, se busca discernir seus erros mais do que seus próprios acertos, se não faz encontro de contas entre erros e acertos, se não julga ninguém com categorias definitivas, se guarda lembrança do que é bom, com alegria, e do que foi mal, com a alegria de ter aprendido, se dá graças ao Pai pela liberdade de ser e de escolher ser para a vida, se amou aos que o amaram e orou com amor pelos que não o amaram, se entendeu a limitação do próximo, se entendeu a sua própria limitação, se deu à vida tudo o que tinha com espontaneidade. Então, esse alguém, para quem a vida teve tempo para tudo, sim, esse alguém é feliz, será feliz, sabe que será feliz eternamente, sim, esse alguém sabe que tudo é seu, seja a vida ou a morte, seja o tempo ou a eternidade, seja o presente ou o porvir, ele sabe, ele sabe, ele sabe que ele é de Cristo, assim como Cristo é de Deus. Aleluia! Aleluia!